Você vai ouvir sobre isso Isso é o que você está ouvindo através de seus filhos É por isso que nós dançamos até eu ficar cansado Se eu não me lembro que ele era um problema Tonight eu ganhei uma hitção Música 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 Essa aqui está ganhou, mãe, ganhou! Essa chuva ganhou! Música 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 Oi gente, eu vi gravar o vídeo para vocês porque Fortaleza está assim! Olha isso! Começa a mostrar a retroboada? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês Da minha noite de chuva aqui em Fortaleza, gente Tá demais, demais mesmo, porque ela tá me molhando. E aí, gente. Vocês estão vendo, olha. Ela tá morrendo de medo. Mas, tô gravando um pouquinho. Eita, já até hoje. Vamos começar pra cá gravar. Ai, azulada. Olha a azulada. Que isso, que isso, Alônia. Gente, casal lindo. Vai pro meu canal. É hoje. Uuuuh. Vai, amor, me leva também no colo? Eu não consigo. Tu não consegue, Alônia. Vai pro meu canal. Tu não quer me levantar. Eu tenho que sentar a volta fingindo que eu tô te levantando. Ai, que medo. Ai. Gente, olha o tanto. Foca, foca. Ai, obrigada. Eita, agora sim tá aparecendo o riacho da Guanabara. Já tá bebendo as forças, Alônia. Gente, olha a azulada dos trovões aqui em Fortaleza. Olha o carro. Quero vocês verem a noção do tanto de água. Cadê o povo tomando banho de chuva que a gente não vê, hein? Meu Deus. Alguém se guarda esse celular? Dizendo que eu sei que é. Mãe, mas eu tô gravando pro meu canal. Eita, eu acho que é meu celular que tá atraindo o raio. Mas eu tô aqui de bate. Vai cair na minha cabeça também. Vai, não. Mas eu quero que isso até a cabana. Não, mas eu tô gravando pro meu canal, eu tô gravando, né? É, mas eu tô gravando pro meu canal. Não, mas eu vou gravando pro meu canal. Não, mas eu vou gravando pro meu canal, só pra ficar louco. Isso, vai pro canal, vai pro canal. Isso, vai tudo pro canal. Ai, meu Deus. Ai, eu tô gravando pro meu canal. Eu tô toda mochilhada. Eu tô aqui de baixo. Eu tô aqui de baixo. Olha, do alfembre. Acho que é esse nome que a gente fala. Isso é muito bem. Pra o raio... Não, não sei nem assistir, né? É dar isso impossível. Brincadeira, né, gente? Brincadeira, vai dar certo. Olha o cachorro, gente, brincando na rua. Olha isso. Ai, meu Deus. É que eu vou dar pra ver que você vai estar sendo atraído pelos maenzinhos. Tá aqui em cima da minha cabeça. Olha, vai descendo, gente, ó. Vocês ouviram? As árvores tão muito bem molhadas. Tu sabe por que eu tenho medo? Porque se cair um raio e der um toque na água, sobreviva. Não, né? Claro. Tô com medo. Glória a Deus, né? Acho que o Paulo não vai pra casa hoje. Sim, gente, o C3. É mesmo. Eita. Eu acho bom tomar um banho de chuva, mas quando eu já não achava que eu fiquei muito mal mesmo. Ao mesmo tempo é bom, mas ela vem se entrar e é doente. Eu acho que o C3. O C3. Eu acho que o C3. Eu acho que o C3. Ela não tá bom. Eu vou dar uma praia quando eu faço um saco. Você vai ver aquela menina ali, ó? Ela não tomou banho, gente. Ela só tomou banho no final de semana. Ai! Eu nunca tenho que falar com esse vídeo saltando. Sério, gente. Que cachorrinho sacadinho, hein? Olha aqui. Tomando banho de chuva. Ele é melhor do que a gente. Sabe o que é isso aí? É porque... É porque... É porque... Meu Deus do céu! Tá tendo gravado tudo, gente. Vai pro meu canal. Meu Deus do céu! Eu quero contar muito bem. Alguém, não é meu celular. Eu juro por Deus. Se for assim, todo mundo chega e escondeu celular. Olha lá, meu amor. Gente, olha o povo tomando banho de chuva no meio da rua. Olha isso. Essa aguazinha tá muito boa, menino. Que vem cocô de cachorro, de gato. Meco. Tudo cheio. Ai! Afei dizendo de porta, gente. Lá na escola abriram uma porta, mãe. Que não tem nada a ver. Muita distância da escola. Marra Podrida foi feia, viu? Tu é doido? Tô gravando pra vocês. Como está o céu? Azul. Ali aí, na... Ô, queira aí, lá dentro. Rafael? Meu Deus. Gente do céu. Parece uma criança, cachorro, né? Brinca, brinca aí. Vamos pra cá, meninos. Vamos gravar o tempo. Aumentou mais a chuva no Pai, Alane? Meu Deus do céu, gente. Tô aqui, querendo muito tomar um banho de chuva, mas eu não posso. Ai, meu cabelo chega a falar uma coisa esquisita por causa da chuva. O alarme, né? Só que derraia 100%. Ai! E aí, você sabe o que eu tava assistindo hoje de manhã, Alane? Das três múmias que encontraram na Argentina, tu já viu essa chora? Me arrepiei, tô da assistindo hoje. Elas ficaram intactas. Do jeito que encontraram elas ali, ó, tudo encolhidinho, ó. São três crianças. Uma de 15, e os dois eram pequenininhos. Não é que vai só fazer maldade, né, gente? Com criança. E tem raça criança. Bem na época, né? E da múmia também, aquela múmia que grita assim, ó. Eu gosto de assistir essas coisas do documentário. Tô toda arrepiada. Vai só, olha. Acabou a chuva. Vai pro canal. Quem é essa aí que é caindo? Vai pro canal, vai pro... Ih, tu não foi pra academia, não? Meu Deus do céu. E o que é que quer ver o sapato? O sapato de ferro? O sapato. O sapato de academia. Look de ir pra academia. Nem, 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 nem. Tá me divertindo. Tá me divertindo. Manda aí, Uelito, pessoal, aí, ó. Inscreva no canal, dá uma curtida aí, Uelito. É nóis. É nóis. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tô com medo. Eu vou olhar como é que tá lá dentro de casa. Não, não vou entrar, não. Tô com medo. Você vai, pude, ela vai deixar a caimada no sapato? E direta. Oi, que lindo. Que lindo. Não, Adênia, foi uma luz. Tá escutando? É, mata. Meu Deus. E o que, querida? Eu queria falar, dona, mas ele pegar muito essas águas aqui. Vai, vai. Tu vai, Adênia. Tu vai que eu vou primeiro. Vai. Vai, tu. Eita, Glória. Multiplica, Senhor. Adênia. Minha situação na minha rua. Já está assim, meus amores. Eita, chuva abençoada, meu Deus. Medo da chuva. Adênia, tá com medo da chuva? Tá com medo da chuva, amiga. Olha a zoada. Eita. 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 Eita.